E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam bem. Esse amigo que eu vos falo é o Marcos e sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu quero relatar para vocês uma situação que eu passei, eu não sei pela razão que raios desapareceu o CMD, tá? Aqui eu vou digitar CMD, ó, não aparece, pede para substituir para PowerShell, só que eu feito isso, não resolvi, não consegui resolver, né? Então, eu fui e usei aquele CFC Scanel, né? Fiz todo aquele procedimento pelo PowerShell, mas não resolveu, né? Então você vai ver aqui, eu vou clicar com Shift mais botão direito e vou abrir aqui para o pedido de comando e não vai abrir, não abriu, né? Então, como resolver esse problema aqui, ó, o Windows não pode encontrar, tá? Então, a solução que eu encontrei foi o seguinte, ter um notebook da minha esposa com o mesmo sistema, né? com o Windows 10, né, instalado, mas isso aqui funciona para qualquer sistema, tá? Nunca testei no Windows 11, para falar real com vocês, mas creio que o Windows 10 vai funcionar. Então, eu procurei, não encontrei o CMD, eu procurei aqui, não descolocar o C, fui aqui na pasta Windows, e System, aqui em System, tá? 32. Então, eu escrevi aqui CMD, tá? Já apareceu os arquivos e nada de CMD, tá? Não aparece aqui, tá vendo? Não apareceu aqui o CMD. Então, achei estranho, pô, o Neo Executável aparece? Não lembro como aconteceu, se foi um antivírus que excluiu, enfim. A solução foi o seguinte, eu extraí esse CMD de outro computador, também isso da minha esposa, tá? Eu copiei ele aqui, tá? E, simplesmente, fui no descolocar o C, tá? Foi na pasta Windows, em System, 32. E, aí, ó, vem aqui nesse espaço, aqui, ó. Nesse espaço, ou nesse espaço aqui, ó, que não seleciona, é melhor esse espaço aqui, ó. E dá um Ctrl V ou colar, né? Feito isso, ele vai aparecer aqui, tá? Feito isso, você fecha, vem aqui na barra de pesquisa, escreve CMD. E, aqui, ó, CMD aqui, ó. Até o gaguejei, hein? Olha ele aqui, ó. Tá vendo? E, aí, você digita Shift mais F10, ou, digita Shift mais, botão direito do mouse, clica abrir prompt de comando aqui, ó. E, aí, beleza? Eu tinha até baixado o programa lá, lá, na loja da Microsoft, que não tinha resolvido. Tá, aí, ó, prompt de comando funcionando aí, perfeitamente. Você pode fazer o que você quiser, aí, ó. CFC Scan, ó, né? Um exemplo, né? Barra Scan, ó, um exemplo, né? Esse canal, tá? E, se você consegue fazer isso aqui, ó. Ah, eu escrevi até errado. E, esse foi o nosso vídeo, família. Se vocês gostaram, compartilha com os teus amigos aí, que estão passando por esse foco. Tamo junto, um grande abraço. E, valeu, pessoal!